Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nessa aula quero conversar com você sobre eficiência na musculação, otimizando os seus treinamentos. E com isso eu vou usar a literatura com base num artigo de Iversen e colaboradores que vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Olha só, se você, ou se você é personal trainer e tem algum aluno que treina duas vezes na semana, ou se treina três vezes na semana, essa estratégia é muito interessante. Como que você pode otimizar os seus resultados? Vamos supor que você tenha então essa frequência semanal para poder treinar. E você acha, por exemplo, que isso aqui não é suficiente para você ganhar força, para você ganhar massa muscular. A literatura já dá suporte que sim, é possível, desde que você cumpra algumas regrinhas, digamos assim. Se você é personal trainer, você precisa prescrever o treinamento com base nessas diretrizes. Exemplo, pelo menos quatro séries por grupamento muscular. E a literatura sugere, de acordo com esse estudo científico, entre tantos outros, que se você conseguir chegar a pelo menos dez séries por grupamento muscular, melhor. Mas quatro séries é um volume bem interessante. Principalmente os principais grupamentos musculares. Utilizar intensidades entre seis e quinze repetições máximas. Então você pode, inclusive, prescrever o treinamento ou realizar o treinamento, fazendo a oscilação nesse volume de treino, entre seis e quinze repetições. Uma estratégia bem interessante é você utilizar as famosas repetições em reserva, ou a escala de OMNI, que são escalas validadas na literatura, que podem ser utilizadas para o monitoramento da intensidade durante o treinamento. Principalmente a percepção subjetiva de esforço. O que a literatura sugere é que na escala de OMNI fique em torno de sete a nove, que é difícil para muito difícil, e na repetições em reserva, de um a duas repetições na reserva. Ou seja, um pouquinho antes da falha. Agora, se você utilizar séries que têm mais de quinze repetições, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta repetições, é interessante que seja executada até a falha muscular. No que se refere à estrutura dos exercícios, à escolha dos exercícios e sua complexidade, pelo menos um exercício de membros inferiores, um exercício de empurrar de membros superiores, e um exercício de puxar de membros superiores. A literatura sugere que esses exercícios sejam exercícios básicos e bilaterais. Como por exemplo, no caso aqui de membros inferiores, pode ser um agachamento, um leg press. No caso de empurrar de membros superiores, um supino reto com barra, um supino inclinado com halteres. Um exercício de puxar de membros superiores, pode ser uma remada baixa, pode ser um puxador costas, e assim por diante, nessa essência. Exercícios que envolvam máquinas, pesos livres e até mesmo peso corporal, como por exemplo, pessoas que treinam em casa, se você atende em consultorias online, ou se você é atendido por consultoria online, deve ser levado em consideração. Aqui está embutido o princípio da variabilidade. O que vai levar-se em consideração é a estrutura que você tem. São as máquinas, os pesos livres, que você tem disponível para treinar. Então se você conseguir o máximo possível variar essas estruturas, esses implementos, melhor ainda. Tudo deve ser utilizado para otimizar e para ter mais eficiência nos treinos de musculação. Técnicas de intensificação, o meu preferido, até porque eu tenho livros publicados nisso aqui. Olha só, B7, PHA, que é o Peripheral Heart Action, que é um circuito intenso, Drop Set, Rest Pause, entre tantas outras técnicas, métodos ou sistemas de treinamento, devem ser considerados também, só que uma precaução muito importante. Depende do nível de treino do seu aluno e também a literatura não sugere que, por exemplo, Drop Set e Rest Pause sejam feitos como em agachamento, em exercícios como supino, que podem levar o aluno ao risco. Então você tem que tomar cuidado também na escolha dos meios para executar os métodos. O bacana das técnicas de intensificação, mais indicadas para indivíduos intermediários para frente, supondo que esses métodos sejam adaptados aos níveis menores, aos níveis inferiores, é que reduz o tempo da sessão em pelo menos 50%. Então olha só que bacana, além de você otimizar toda essa estratégia levando em consideração duas ou três vezes na semana, tem-se também o que é a redução do tempo da sessão. Isso é muito importante para você considerar, ou seja, o Time Efficient. Portanto, as técnicas de intensificação podem ser excelentes estratégias para que você consiga otimizar melhor os seus resultados. Aquecimento e alongamento, que também é um tema discutido nesse artigo aqui. Olha só, aquecimento você já pode fazer com estímulos intervalados, como por exemplo, de predominância aeróbia. Um bom exemplo aqui é se, por exemplo, se tem uma esteira, se tem uma bicicleta, você já pode colocar alguns estímulos HIIT em 2, 3, 5 minutos no máximo, já para aquecer a musculatura como um todo e também para se ter uma elevação da frequência cardíaca e uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Isso otimiza o tempo e já causa um certo impacto no nosso aparelho cardiovascular. Então otimize esse tempo. No caso do alongamento, somente se o objetivo for mobilidade. para as velocidades de ação muscular um pouco mais lenta, para justamente trabalhar essa flexibilidade. Ora, o treino de musculação também promove o aumento da flexibilidade, desde que se trabalhe nas amplitudes corretas e nas velocidades de ação muscular correta. Então, eventualmente, nessa frequência de 2 a 3 vezes por semana, você pode escolher um exercício, dois exercícios, ou até mesmo todos os exercícios, colocando uma série de cada, para trabalhar velocidades de ações musculares, como por exemplo, excêntrica e concêntrica, um pouco mais lenta do que o convencional. Exemplo, 3, 4, 5 segundos, especialmente a ação excêntrica. Com isso, então, você consegue otimizar o treino de musculação, tornando-o mais eficiente. Beleza? Mas para ficar mais claro e para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro, você vai acompanhar na tela agora um exemplo de treinamento com eficiência na musculação para 2 vezes na semana. Então, é apenas uma sugestão, galera. Uma sugestão. Existem diversas estratégias na musculação para você fazer o seu aluno render. E é claro que o que eu vou passar para você é apenas uma proposta didática para elucidar mais ainda este vídeo. Entretanto, não é a única. Tá certo? Olha só que legal. Vamos supor que o seu aluno treine terça e quinta-feira, beleza? Vamos pensar, então, tudo o que a gente discutiu, escolhendo os exercícios adequados de acordo com a literatura científica e também utilizando o máximo de implementos possíveis, levando em consideração que você tenha uma estrutura bacana aí para treinar. Tá certo? Olha só. Bom, vamos começar pelo aquecimento, então? Claro. Olha só. Você poderia fazer um aquecimento com uma estratégia de intervalados, como, por exemplo, você pode colocar o aluno numa esteira, pedir para que ele caminhe dois minutinhos, dá um estímulo de alta intensidade para aumentar legal a frequência cardíaca. Esse estímulo pode ter aí uns 30, 40 segundos. Descansa mais ou menos um minuto, faz mais um estímulo forte aí de 30, 40 segundos, caminha novamente por um minutinho, dois minutinhos, pronto. Fechou. Cinco minutos, sai da esteira e vamos para o trem. Ah, moa, mas eu não tenho esteira. Tudo bem, pode ser numa bicicleta, pode ser com polichinelo, pode ser com pula-corda, qualquer exercício aeróbico que seja de característica intervalada e que seja alta intensidade. Assim você otimiza o tempo. Fechou? Você já pode entrar aí com um supino reto, mais tríceps polia. Quatro séries, dez repetições de cada exercício. É um bisete. O que é um bisete? São dois exercícios em sequência, sem intervalo entre o primeiro e o segundo exercício. O intervalo só acontece após o segundo exercício. Então você faz uma série de supino reto e sai do supino reto e imediatamente vai no tríceps na polia, podendo ser com barra, com corda, qualquer implemento que exista. Ou seja, a extensão de cotovelo. E completa o bisete. Dez repetições do supino, dez repetições do tríceps. Intervalo entre as séries, podendo ser aí de 30 a 60 segundos para tornar mais eficiente esse treinamento. E você ou o seu aluno faz quatro séries disso. Beleza? Depois do segundo exercício, leg press, três séries de dez repetições. E é importante salientar aquilo que a gente discutiu sobre as repetições em reserva. Trabalhando um pouquinho antes da falha, ok? Depois de completar três séries de dez no leg press, vai para o puxador costas. Três séries de doze repetições. Trabalhando naquele range de seis a quinze sem falha muscular. O intervalo também pode ficar em torno aí de 30 a 60 segundos. Depois disso, vai para o agachamento, ó. Trabalhando um exercício de membros inferiores, pelo menos, três séries de dez repetições. E depois do agachamento, completa com a mesa flexora, ou pode ser a cadeira flexora também. O que importa é você ter uma estrutura para fazer esse exercício, duas séries de dez repetições. Esse é um treino time efficient na terça-feira, supondo que seu aluno tenha duas vezes na semana para treinar. Na quinta-feira, então, olha que legal. Você faz novamente o supino reto com barra, três séries de dez repetições. Pode ser um supino inclinado, pode ser um supino inclinado com halteres. Tanto faz. O mais importante é você entender que são exercícios gerais e também bilateral. Intervalo, 30 a 60 segundos. Vamos manter padrão esse intervalo, tá certo? Ó, depois vai para a mesa flexora, duas séries de dez repetições. Depois da mesa flexora, que tal fazer um bisete? Olha só. Remada baixa mais bíceps barra, ou rosca bíceps, ou rosca direta na barra, tanto faz. Quatro séries de dez repetições mais dez repetições. Então, aqui é o seguinte. Dez repetições de remada baixa, sai da remada sem intervalo, vai para o bíceps na barra e faz mais dez repetições. O intervalo vem quando? Depois do segundo exercício. Terminando esse bisete, né, para otimizar o treino, vai para o desenvolvimento com halteres. Duas séries de quinze repetições, chegando próximo aí do range do que a literatura sugere. Tendo um intervalo também de 30 a 60 segundos. E por fim, faz quatro séries de panturrilha em quinze repetições. Dessa forma, se você observar essa estrutura de treino, todos os grupamentos musculares são treinados pelo menos quatro séries. E aqui eu estou utilizando a literatura científica, que diz que a cada duas séries de supino, é como se você fizesse uma série de tríceps e uma série de deltoide. Então, como foram feitas sete séries de peitoral, então acrescenta-se aí pelo menos três séries na musculatura de tríceps e na musculatura de deltoide. Cumprindo assim o volume mínimo necessário, de acordo com a literatura. Então veja que interessante, eu passei apenas uma proposta para um aluno que treina duas vezes na semana. Mas eu pergunto para você, como que você montaria esse treino se fosse três vezes na semana? E ainda, como que você montaria esse treino se o aluno tivesse menos tempo ainda? Porque essa sessão de treinamento que eu montei aí para você, tem a premissa de 25 a 30 minutos. Então é muito bacana para pessoas que têm pouco tempo para treinar e uma frequência semanal aí de duas vezes por semana. Então é possível porque tudo que você viu no exemplo anterior está de acordo com a literatura. Agora é o seguinte, deixe nos comentários as principais dúvidas que você tem, como que você faria, quais outros exercícios você utilizaria, as técnicas de intensificação como drop set e rest pause, como você prescreveria? Então, como que você estruturaria se você fosse realmente prescrever com essa base científica? Tá certo? Lembrando que apenas uma proposta, a literatura não é uma verdade única e exclusiva, existem outras possibilidades. Se você gostou desse conteúdo, dê um like, compartilha e principalmente se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a eu continuar mostrando conteúdos como esse para você. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!